Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago Lopes, o embaixador azul, para falar de Caio Jorge. Possível reforço para o Cruzeiro, para a camisa 9, o centroavante que a gente tanto precisa, que seria o Dineno, mas o Dineno está machucado. E aí, você contrataria Caio Jorge para o Cruzeiro? Caio Jorge é o jogador ideal para suprir essa carência? Vamos falar um pouquinho dele e no final do vídeo eu dou a minha opinião. Caio Jorge tem 22 anos, é pernambucano, começou sua carreira no Santos em 2018 para 2019, jogou até 2021, quando foi vendido para o Juventus, com valor baixo na época, pelo potencial todo que ele mostrava, porque estava em fim de contrato, isso deixou a torcida do Santos revoltada, mesmo assim ele foi para o Juventus com muita expectativa, na Itália se falava até de um novo Cristiano Ronaldo, que estava na Juventus naquela época. E aí, quando chegou a Juventus, perdeu espaço, não conseguiu jogar, quando tinha 9 jogos, foi rebaixado para o Sub-23, quando estava no seu segundo jogo, teve uma lesão seríssima, ele teve a ruptura de todos os ligamentos, o deslocamento da patela, muito parecido com aquele lance do Ronaldo, com aquela contusão que o Ronaldo teve, que estava ao vivo e o joelho dele foi para cima, mesma coisa que aconteceu com ele, foi muito difícil, ele ficou um ano e meio parado. É, meus amigos. E aí, na última temporada, a Juventus, entendendo que ele precisava de ter ritmo de jogo, emprestou ele para o Frosinone, um time pequeno na Itália, onde ele jogou esse ano apenas 22 partidas, 24 vai, 24 partidas, 22 pelo campeonato italiano, 20 e mais duas pela Copa Itália. Ele fez apenas 3 gols. Foi reserva, não se ouve bem, e aí que está o momento. A diferença do que era Caio Jorge antigamente, pelo potencial que a gente via, e o Caio Jorge agora. O Caio Jorge de 2021, quando tinha passado pela sessão Sub-17 do Brasil, em 10 jogos, 6 gols, foi convocado para a Sub-20, apesar de não ter jogado, era um cara que as pessoas apostavam muito nele para ser um grande camisa 9 no futuro. Esse cara não virou ainda. Talvez nem vai virar. E aí que está a grande situação do Cruzeiro. Na minha visão, essa é uma contração, é uma aposta para um cara que tem 22 anos e ainda pode render muita coisa, porque tem potencial para isso, mas não mostrou até agora. E aí tem um outro grande problema, na minha opinião. O Cruzeiro precisa de jogador que faça gols. Muitos torcedores estão olhando para o Vasco, o Verrete, o cara que põe a bola para dentro. É disso que a gente precisa. De um Caleri do São Paulo, que tem uma chance e faz o gol. De um jogador como o Cano, que de onde pegava, fazia gol no ano passado, esse ano está um pouco pior. E até o próprio Dineno, que fez muitos gols, fez um número razoável de gols no Cruzeiro, no primeiro, no comecinho do campeonato. Não é o Caio Jorge. Definitivamente esse não é o Caio Jorge. O Caio Jorge nunca foi artilheiro de absolutamente nada. O Caio Jorge é um jogador que tem dificuldade de estar na área. Ele é um cara que muitas vezes sai da área para fazer a junção do jogo com os meias ou com os pontas. Ele não é um matador. Ele tem até dificuldade, muitas vezes, de matar uma oportunidade. Ele perde algumas oportunidades. E aí que vem a minha situação. Gastar 4 milhões, 5 milhões de euros num cara que não vai resolver, será? Eu não apostaria, apesar de entender quem apostaria nele, porque é um cara que tem potencial e o potencial é uma aposta. E uma aposta é o que era feito muitas vezes na gestão do Ronaldo. E que o Pedrinho agora não tem muita margem para fazer a aposta, porque a gente já tem várias no elenco. Quase uma dezena de apostas. Agora era a hora de um jogador chegar para jogar como vai ser o Cássio. Como, por exemplo, vai ser o Minas se jogar. Se for contratado como vai ser o Matheus Henrique. Ou o Cuadjar. Outros jogadores. O Caio Jorge não é esse cara. O Caio Jorge ainda tem que se provar muito. Por isso, eu acho que essa contração no custo-benefício, para mim, não vale a pena. E para você? O que você acha de Caio Jorge no Cruzeiro? Diz aí. Um abraço e até o próximo vídeo.